E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sim ou não aqui pro nosso querido senhor cangarinha Hoje é o seguinte cara, estou aqui dentro do All Star Story Defense Porque no vídeo hoje rapaziada cara, eu vim aí comentar com vocês sobre uma postagem aí né rapaziada Que o Fruit cara, fez aí hoje lá no Discord oficial aí do All Starzão cara E eu sei que vocês já devem estar pensando aí já né cara, que não Black não vai vir aí pra update Mas galerinha, eu vou estar aqui mostrando algo pra vocês que esse personagem aí de Bleach né cara Que é o Jushiro né, eu acho que é assim que é o nome dele Eu acho que ele tem grande chance de vir nessa mega update E inclusive ser um personagem do Star Pass Então peço pra você aí cara, que tá assistindo esse vídeo, ficar até o final aí Pra você entender né cara, certinho aí, o porquê eu acho que ele vai vir aí no Star Pass e nessa big update Só que antes cara, peço pra você aí né cara, também, já deixar o like aí no vídeo pra poder ajudar Se você também é novo, se inscreva, ativa o sininho, compartilha aí pros amigos também E ó, é muito importante você ativar aí a notificação pra você sem ficar ligado aqui no nosso conteúdo Que é todo dia, live, vídeo, shirts, então ó, já aproveita aí, ativa a notificação pra não perder mais nada, beleza? Então vamos lá rapaziada, cara, o Fruit aí, ele fez uma postagem rapaziada Lá no Discord oficial aí, do All Starzão E eu vou tá partindo pra lá cara, pra tá explicando certinho pra vocês aí né O porquê eu acho que esse personagem, ele vai pintar aí nessa big update Beleza? Então bora partir pra lá, pra vocês entenderem pro dia Dois mil anos depois Tá, beleza pessoal, já estou aqui no Discord oficial né, do All Starzão Então vamos lá garinha, cara, tá simplesmente aqui a imagem né, que o Fruit postou hoje tá pessoal As duas horas da tarde tá, e aqui é o seguinte garinha Eu sei que se você tá aqui no Discord do All Stars Você vai perceber que nesse negocinho aqui escuro Ele colocou que não é um vazamento, beleza? Mas, cara, pra quem assistiu o meu vídeo aí hoje né, cara Que eu postei aí meio dia Vocês viram que ele postou aí né pessoal Simplesmente esse gifzinho aqui ó Que eu vou tá aqui mostrando pra vocês, cara Que foi referente aí ao Yosuke né pessoal Aqui ó, ele postou aqui esse gifzinho aqui ontem né pessoal Referente aí ao Yosuke tá E ele colocou a mesma coisa tá pessoal Ele colocou aí né, naquela, naquele negocinho escuro né cara Que não era um vazamento Só que aí pessoal, eu expliquei pra vocês Algo muito importante Que o próprio, os próprias pessoas aqui da Trello tá pessoal Eles, eles meio que confirmaram que o que rapaziada Que o personagem que ele postou lá né cara, no Laker Ele simplesmente pessoal Tá aqui em cima confirmado cara Quer ver ó, eu vou subir lá em cima Pra tá mostrando pra vocês Que o próprio criador né cara Do, o criador aí né Do, do personagem né cara Ele postou né, lá no Discord Lá no, na, na rede vizinha né cara Que é o passarinho Uma showcase né cara, do personagem né galinha Que no caso aqui é o Yosuke tá Então assim, eu não sei se o, o Fruit Ele percebeu né Ou, ou não tava sabendo Que o, o criador aqui do personagem né Que fez aqui a showcase Ele disse que ele não percebeu se, que eles tinham postado aqui tá pessoal Então, tem esse detalhe aí também tá galinha Claro que, nessa, nessa ocasião aqui né Desse personagem aqui pessoal Infelizmente não tem em nenhum lugar tá Não saiu nenhum vazamento assim É, que vazaram né Seja na Trello ou algum outro lugar tá Mas assim galinha Depois que o, o Fruit ele postou aquela, aquela imagem ontem né Do Yosuke Cara, agora não tem como nem tipo falar que não é um vazamento Porque basicamente Aquele trailerzinho né Do Yosuke lá que tem na Trello Já meio que já desvendou que o personagem vai vir pro jogo né pessoal Então, nesse caso aqui do Shu É, acho que é Jushiro né pessoal Me desculpem aí pelo nome Mas eu não sei falar o nome dele tá Eu acho que é Jushiro tá Com certeza aí, tem uma grande possibilidade De ele pintar nessa update tá pessoal Então, assim, esse é o meu achismo tá galinha Essa aqui é o que eu tô, né Explicando pra vocês Do que eu acho que pode ser tá galinha Não tô confirmando nada Ou algo do tipo não tá É porque faz muito sentido Pelo simples fato do Yosuke né Ele, ele já ter confirmado né Já ter postaram aí A showcase dele né Dos ataques E aí o Fruit foi E pegou e postou aí Um lake dele ontem né cara Referente aí ao personagem E aí hoje né cara Acabou postando outro Outra coisinha aqui né Do, 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 de Bleach Então vamos ver como é que vai ser Beleza? Mas é isso aí pessoal Se você curtiu o videozão Dá o like aí Se inscreva E comenta aí rapaziada Se você acha Que o Jushiro né Ele vai vir pro jogo Ou não cara Quero saber sua opinião E é isso aí pessoal Ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui!